Ladrão rouba carro, bate e depois consegue fugir. Quando a polícia chegou, encontrou essa imagem que você acompanha agora. O carro detonado e um poste. Dá uma olhada nisso. Um poste em cima do carro. Essa confusão toda aconteceu no Jardim Aeroporto aqui em Campinas. Portanto, atenção, a polícia já sabe por que o motorista não ficou lá pra ser atendido, né? Porque se machucou ali, não tem jeito de não se machucar. Não é? Caiu exatamente em cima, olha lá. Em cima ali da coluna do banco do motorista, é ou não é? Se machucou, mas ele vazou por quê? O carro é furtado. Tem rolo nessa história. E aí teve até um problema ali com o serviço de energia elétrica em algumas casas ali do entorno. A companhia paulista de Fosse Luz foi lá e fez a recuperação do sistema de energia. O poste caiu, hein? Que pancada, que cacetada.